Quando nós olhamos no terreno, o que é que significam estes projetos? Exatamente, nós como jovens não podemos nos contentar com minharias. Este país é um país que produz, este país é um país de recursos. Como é que eu como jovem posso me contentar com apenas um kit e digo o país está bom? Não faz sentido. Eu como jovem tenho que sentir a necessidade de o Estado porver mais do que está a fazer. Na sua opinião, são projetos falhados ou não? Estes projetos são falhados porque não são sustentáveis. É preciso construir-se projetos sustentáveis. Os projetos sustentáveis, quando eu era criança, minha avó em Gaza dizia assim, quando eu sempre chegasse para ela e dissesse, vovó estou a pedir mandioca, ela dizia assim, leva a enxada, não me dava mandioca. Levava a enxada e me levava para uma chama e dizia, tira a mandioca sozinho. E não me dava mandioca. Ela criava condições para que eu pudesse tirar a mandioca e produzir a mandioca. Exato, exato. Agora, quando nós oferecemos kits de forma insustentável, esta é a mesma coisa que o projeto dos 7 milhões, que foi elaborado sem a necessária preparação das pessoas. Esperávamos que tivessem devolutivas. Nós não precisamos aqui andar a colocar dinheiro nas pessoas. eduque o indivíduo e faça aquelas condições para que ele mesmo consiga suprir as suas necessidades. Não é através de espécies de doação. O Estado não está para doar. O Estado está para produzir políticas públicas. E as políticas públicas, por si só, devem ser sustentáveis para salvaguardar os interesses dos jovens. Agora, se nós queremos, através dos porta-vozes da colonização, continuar a aplaudir isto, vamos nos ver sempre a correr atrás do FMI, a correr atrás do Banco Mundial, a correr sempre a dizer que os doadores não nos dão nada. Afinal de contas, esses doadores, como é que eles conseguem produzir para nos dar? Será que nós somos tão incapazes assim? Então, vamos lá.